Música Iniciamos o programa de hoje falando sobre saúde, porque a campanha de vacinação contra a gripe no Piauí vai contemplar agora pessoas com mais de 6 meses de idade. Essa mudança atende a uma decisão do Ministério da Saúde que ampliou a imunização para todas as faixas etárias. A vacina contra a gripe já está disponível para toda a população nas unidades básicas de saúde em Teresina. A campanha segue até o fim do mês de maio e conforme a determinação do Ministério da Saúde. Inicialmente, apenas pessoas do grupo prioritário tinham direito à vacina, mas devido ao estoque em abundância, a vacina passa a ser disponibilizada para qualquer pessoa a partir dos 6 meses de idade. A meta é vacinar mais de 300 mil pessoas na capital Teresina. A coordenadora de imunização da FMS, Emanuele Dias, fala da importância de se imunizar. A vacina da influenza, ela protege contra os três subtipos de vírus, H1N1, H3N2 e também contra a influenza B, que são os vírus que estão em maior circulação. Então, a cada ano que passa, o Ministério da Saúde lança uma nova campanha, onde a gente disponibiliza a vacina, ela sofre atualizações, protegendo contra os vírus em maior circulação. E aí, a gente, desde o mês de março, a gente já vem ofertando a vacina da influenza para quem faz parte dos grupos prioritários. Então, gestantes, puérperas, crianças de 6 meses a menor de 5 anos, também trabalhadores da saúde, professores e idosos, além de outros grupos. A gente vinha ofertando, ao longo do mês de abril todo, a vacina para esses grupos prioritários, mas a gente não teve uma boa adesão por parte desses grupos, né? As pessoas não buscaram a vacina como a gente esperava. Então, a nossa meta era atingir uma cobertura de 90% e a gente está com uma cobertura de em torno de 20%. Então, bem abaixo do que a gente estava esperando. Cobertura vacinal bem abaixo mesmo, esse problema acontece não só aqui em Teresina, mas também em outros municípios do Piauí. A gente sempre tem mostrado no Conversa Franca e nos outros programas aqui da TV Antena 10, toda a logística de distribuição, o atendimento das faixas etárias, os postos que estão abertos e esse serviço vai continuar também.